plataforma, o que nós temos com live services e o resto dessa apresentação é todinha em demonstrações. A gente vai colocar a mão na massa de ver como é que a gente consegue fazer isso no nosso site. Seguindo aqui então pessoal, o que o Windows Live tem hoje? Só para vocês terem uma noção de números, de como é que estão as coisas hoje. Hoje no mundo existem mais de 450 milhões de Live ID. Se vocês olharem no site, já está dizendo mais de 500 milhões de Live ID. Isso aqui é uma estatística que saiu em agosto de 2009. De usuários de Hotmail, a gente tem 350 milhões de usuários. Usuários de Messenger, a ferramenta mais comum que vocês usam aí para trocar mensagens instantâneas, a gente tem 320 milhões no mundo inteiro. Vocês sabem no Brasil quantos usuários de Messenger tem? Aproximadamente? A gente já passou dos 40 milhões. Só no Brasil, só no Brasil tem mais de 40 milhões, né Pedro? Já foi para 54? 45 milhões. Obrigado. Para quem depois quiser conversar, o gerente do produto, o gerente de todas essas suítes de ferramentas lá atrás, Pedro, da Microsoft, depois a gente pode conversar com ele, falar sobre mais, sobre oportunidades e tudo em cima da plataforma. Então, só no Brasil, informação atualizada, 45 milhões de usuários, tá? Mais informações para vocês. Dentro da suíte, não sei se você já... Dupla. Pode ser que tenha gente que tenha duplo, duplo AVD, mas é mais do que isso. A estatística que foi passada, depois saiu uma outra reportagem que é maior que isso. É antigo. É. Já passou, se não me engano, já... Mais de 80, já. Tá? Não sei se vocês já viram, quando vocês entram na plataforma live, quando vocês estão instalando o Messenger, digite uma suíte. Essa suíte, pessoal, já existem mais de 647 milhões de downloads dessa suíte no mundo inteiro, tá? Vai desde o LiveWriter, o Foto, o Contatos e assim por diante, ok? Então, só para vocês terem uma noção de números. Outras... Alguém já usou o SkyDrive? Dois, três... Sugiro às outras pessoas que não conhecem o SkyDrive começar a utilizar. Nada mais, de uma maneira bastante simples, a definição de SkyDrive é um drive, é um diretório lá na web que vocês podem usar através do LiveID. Cada um de vocês, cada um de vocês que tem um LiveID ou um Hotmail, vocês acessam lá home.live.com, vai em mais, vai aparecer o SkyDrive. Lá vocês vão ver essa feature habilitada para todo mundo que tem LiveID. Todos vocês que tem LiveID ou um Hotmail, tem acesso a esse SkyDrive, tá? Até então, começou com 5GB, hoje já foi para 25, não foi? 25GB de dados que vocês podem usar gratuitamente lá. Vocês compartilham arquivos, vocês criam grupos, você pode compartilhar para todo mundo, ou para um específico LiveID ou só para você, para você ter essa informação lá dentro desse portal, ok? Pessoal, outra coisa, outra estatística que saiu mais ou menos em meados de agosto de 2009. 14,5% a princípio, se mantém essa informação, 14,5% das horas gastas na internet por nós, está em cima dessa suite toda aqui do Live. Então, ou é Messenger, ou é em cima do MSN, ou é em cima de qualquer uma das suítes que vocês estão vendo aqui do Live. Isso é uma estatística que saiu em cima da, mais ou menos em cima de 2009, tá? Pessoal, mas tudo bem, nós somos desenvolvedores, o que que isso tem de interessante para nós como desenvolvedores? Eu acredito que a maioria de vocês aqui, além de ser desenvolvedor, às vezes faz um frio, às vezes trabalha numa empresa, às vezes tem que defender alguma diferença em cima do projeto que vocês estão desenvolvendo. E hoje, todo mundo, já todo mundo fala aqui, pelo menos eu estou vendo, tudo está relacionado a redes sociais. Tudo é redes sociais e é trazer cada vez mais pessoas para dentro do site que vocês estão desenvolvendo. Então, o objetivo aqui, primeiro, é mostrar que existe uma plataforma, o Windows Live, para desenvolvedores. E essa plataforma tem como objetivo conectar nós, desenvolvedores, à audiência. Ou seja, trazer com que, quando for desenvolver um site, qualquer seja tecnologia, seja PHP, Java, Asp.net, ela venha acessar isso. Então, é independente do tipo de aplicação. Então, pode ser qualquer tipo de linguagem de programação. Independente do dispositivo também, eu posso fazer isso, utilizar essas bibliotecas, em cima de mobile, ou qualquer outro tipo de dispositivo que vocês queiram utilizar. Hoje, pessoal, o foco da apresentação é totalmente focado em uma das APIs, que é o Messenger Web Toolkit. Existem outras APIs que vocês podem utilizar. Como a gente tem pouco tempo, meu foco vai ser total em cima do Messenger Web Toolkit. Pessoal, em documentação, vocês vão encontrar também uma sigla. A Microsoft gosta muito de sigla, MWT. Algumas vocês vão encontrar, algumas referências aí. Mas é Messenger Web Toolkit. Um pouco de futuro, se der tempo, eu vou falar um pouco de futuro, que é o Windows Live Platform em cima do quê? Lado azul. Depois, eu vou explicar para vocês um pouquinho o que vem a ser o Cloud Compute na Microsoft, aquela história toda, em cima do azul. Então, a primeira parte seria isso. E a segunda parte, o Flávio vai me ajudar com as implementações que eles fizeram, tanto para o site da Campus Party, e os outros exemplos que a gente tem aqui pronto da CDK. Então, ele vai me ajudar a botar a mão na massa aqui. Ok? Então, primeiro, pessoal, quais são os três principais objetivos, então, de você estar utilizando esse Toolkit? Primeiro, atrair novas pessoas para o meu site. Segundo, pessoas passarem mais tempo no meu site. De que maneira? Já vou explicar para vocês na demonstração. E outra, pessoas fazerem com que ela retorne ao seu site. Então, se vocês, ou nós, como desenvolvedores, temos essa noção de que, sempre que for desenvolver um site, fazer com que esse site sempre seja movimentado, e tem uma ferramenta gratuita como essa, que tem no Brasil 45 milhões de usuários que podem acessar rapidamente, e usar isso dentro do portal de vocês, é fantástico. Outra coisa, login e senha. Sabe aquela história de login e senha? Que a gente tem que, toda hora, ficar gerenciando o login, essa história toda? Eu posso delegar isso para essa ferramenta. Eu posso delegar para a Microsoft fazer a autenticação de que eu sou eu mesmo. Depois, vocês podem utilizar isso também. Então, ao invés de eu ficar controlando o nome do usuário, o endereço do usuário, essas coisas que já estão dentro do live, já estão lá dentro de um Hotmail, vocês podem fazer o uso disso e não ter esse custo de banco de dados dentro do seu sistema. Isso é uma outra funcionalidade. Pessoal, tudo bem, mas peraí, como é que eu faço para que eu traga novas pessoas através do Messenger? Então, o primeiro que acontece, os usuários, eles compartilham o conteúdo, você vai primeiro compartilhar conteúdo dentro do seu site. Imagina um site que está compartilhando conteúdo. Esse seu conteúdo, ele vai ser acessado pelo usuário, ele vai ter uma interface onde vai aparecer características do Messenger e você vai compartilhar com novos usuários, que são os seus contatos, o contato dos seus usuários, daquilo que está acontecendo ali dentro do seu site. Então, o que ele faz? Os usuários, os usuários do seu site mesmo, fazem link através do Messenger. E isso vira um ciclo. Então, os contatos, eles se conectam, acaba aparecendo isso no seu site e assim por diante. O seu ciclo de amizade acaba conhecendo o seu site, os usuários e assim por diante. Então, a ideia é essa. Então, a primeira coisa, como é que eu faço? Fazer que os meus usuários do meu site façam uso dos contatos deles que não usaram ainda o nosso site. Acessar. Segundo passo, então. Como é que é fácil que as pessoas passem mais tempo ali no meu site? Como eu tenho toda uma estrutura aqui, que eu vou mostrar para vocês, isso aqui é o exemplo que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui está pronto, é só baixar, instalar na máquina de vocês e usar. Você vai... Aqui, um exemplo de uma estrutura que é simplesmente meus contatos, eu configuro um controle, onde eu mostro os meus contatos, o nome dele e o status. Isso aqui é pronto. Eu não tenho que colocar praticamente nada. É uma linha de HTML formatada para trazer isso aqui. Certo? A partir daí, eu consigo ter, saber que os meus contatos estão online ou não estão online, e eu começo a compartilhar a informação do meu site com esses usuários, com esse cara aqui que está online, que são meus contatos. Outra coisa, pessoal. Então, primeiro, eu acabo revelando que o meu site, o meu portal, ele acaba de se transformar em uma rede social. Eu vendo livro. Eu vou vender livro, por exemplo. Estou fazendo um site que vai vender livro. Aí, o que eu faço? Aquelas pessoas que compraram o livro, ao invés de estar lá o nome da pessoa, eu posso compartilhar isso, vai estar lá o live ID dela, aparecendo uma fotinha, se ela permitir. Ó, me fala aí como é que foi esse livro. Eu posso trocar ideia com essas pessoas que compraram aquele livro, por exemplo. Ou trocaram fotos e assim por diante. Qualquer tipo de informação relacionada a isso. Transforma seu site, pode ser um site de vendas, numa rede social. Tá? Uma principal feature dessa história toda é o chat, é a conversa. Tá? Então, tudo isso é alavancado pela conversa. Você vai iniciar uma conversa, vai compartilhar coisas com os usuários através dessa conversa. E como é que é fácil para manter? Como é que é fácil para as pessoas retornarem? O que acontece? Essa pessoa que está aqui, ó, ela é o contato meu. Ela é um contato. O James é um contato e ele nem sabe que existe o meu site. Ele não sabe que existe. O que eu estou fazendo? Então, os meus usuários, eles, sem estarem conectados no site, eu vou começar uma conversa, ele vai apontar recursos. Sei lá, veja esse link aqui bacana, veja essa foto, vamos compartilhar vídeos, mande vídeo para cá. Então, a ideia é essa. Então, ou seja, o próprio Messenger acaba fazendo movimentar seu site sem que aquela pessoa que é o meu contato saiba que existe esse site. Vai acabar de saber agora que eu chamei essa pessoa para conversar sobre ele. Então, tudo está em volta dessa história toda. Ok? Tá, legal, bacana. Como seria isso, então, pessoal? Como é que eu faço para transformar isso em realidade? Então, está aqui o chatzinho, só para mostrar para vocês que existe esse link. Então, existe um componente, existe um toolkit, está pronto para nós, para a gente utilizar. Ele está dividido em três níveis. Um que é o WebBar, onde eu consigo utilizar diretamente com a Asp.net. Os controles de interface também, que eu posso utilizar com a Asp.net. ou toda a biblioteca baseada em JavaScript. Então, todos esses controles, ou eu uso em Asp.net, quem conhece Asp.net já? Um, dois. Para quem já está acostumado, aquele é a questão do arrastar e colar, sabe? Aquela história do arrastar e colar, o componente fica aparecendo para mim na própria página. Para quem não está acostumado com Asp.net, então, pode utilizar o Java. A biblioteca Java, que são comandos em JavaScript, que habilitam todas essas estruturas de aparecer os contatos, o sign-in, e assim por diante. Ok? Seguindo aqui, pessoal, só mostrar para vocês, em nível de velocidade de desenvolvimento, com flexibilidade. Se eu estiver usando o WebBar, ele é um pouco menos flexível. Eu não tenho tanta capacidade de customizar coisas. Então, se eu uso esses componentes prontos, dificilmente eu consigo fazer uma customização radical, como foi o que o Flávio fez, uma customização radical em cima do componente dentro do site da Campus Part. Aí vem o nível de controle e o JavaScript. Então, no JavaScript, a velocidade diminui o desenvolvimento, porque você escreve muito código, porém a flexibilidade aumenta, porque você trabalha com CSS Style, e assim por diante. Certo? Esse seria... Seria mais ou menos a ideia do que eu queria mostrar para vocês. Eu não queria me estender muito, porque eu acho que mostrando no código, vocês vão entender melhor de como isso funciona. Pessoal, eu vou começar aqui, aí depois eu vou passar para o Flávio, ele começar a codificar mais. Pessoal, eu selecionei alguns links aqui para vocês. Tá? Então, tudo começa, tudo começa em cima desse site. Vocês conseguem chegar à URL lá em cima ou não? Sim? Não? Deixa eu dar um zoom aqui. Tudo começa com essa URL. dev.live.com. Tá? Aqui, para nós, desenvolvedores, todos os recursos necessários para começar o desenvolvimento estão aqui. A hora que vocês começam a navegar nesse site, pessoal, vocês vão ver que existem mais serviços. Como eu disse para vocês, o foco principal é no Messenger. Mas existem outros serviços, que são os contatos, o Live Framework, o Windows Live ID, por exemplo. Eu só quero trabalhar com o Windows Live ID, não quero trabalhar com o Messenger. Então, eu posso utilizar ali. Então, e cada um desses serviços, que é o próximo site, o próximo link que eu coloquei aqui. Então, por exemplo, na hora que eu cliquei lá em Messenger, ele já começa a mostrar para vocês todas as features e os principais links estão aqui, ó. Os principais recursos estão desse lado aqui. Tá? dev.live.com. Messenger. Tá aqui os principais recursos. Tem todo o início de como começar, o SDK para vocês baixarem. E o principal, o download dos exemplos que eu vou usar aqui. Eu usei uns exemplos e depois tem o que ele usou aqui para implementar. Ok? Uma coisa bacana, Rogério, putz, vou ter que baixar, eu vou ter que instalar, vou ter que instalar uma série de coisas. Eu queria fazer umas coisas mais práticas, rápidas para eu testar. Como é que funciona? Opa! Existe um cara chamado Interactive SDK. O Interactive SDK, pessoal, é esse do ladinho aqui, ó. Ops! meu mouse, tá? Deixa eu só testar aqui para ver se se o meu exemplo não vai dar certo também. Ah, foi aí? Ó, do Flávio foi. Deixa eu só, talvez tenha sido cache, alguma coisa com cache, alguma coisa. Deixa eu fazer um signinho aqui na minha aplicação e ver se ele vai dar erro. Ó, eu vou dar uma entrada. Vamos ver se ele vai dar algum problema de compartilhamento. Não, não deu. Então, foi só um... Foi algum erro ali de tentar novamente, pessoal, só para garantir que... Interactive SDK. Sign in. Ó, ele está dando um erro aqui no meu, depois a gente pode testar com o seu aqui. Provavelmente o meu não está... Aqui você, por exemplo, eu quero colocar um bar, eu vou receber aqui a informação de como seria o markup que eu tenho que adicionar na minha página. Se eu for colocar um contato, uma lista de contatos, que seria mais ou menos parecido com isso aqui, vai aparecer para mim aqui o que tem que colocar. Então, lá tem que cada componente do Messenger, Web Toolkit, é bastante simples. É um markup bem simplesinho que você vai adicionar no seu projeto. Tá. Mas aí, tá. Tudo bem, Rogério. Como é que eu começo? Testei aqui, achei bacana todos os controles, mas eu quero utilizar cada um deles. Como é que eu começo? Pessoal, eu vou mostrar para vocês um exemplo que vocês baixam aqui nesse site. Vocês podem baixar aqui, Download Message Samples. É um zip que vocês baixam e tem um exemplo lá que é o Transformar Seu Site em Site Sociável, que é esse projeto em Visual Studio. Esse projeto em Visual Studio, pessoal, ele está em... Eu já estou usando o Visual Studio 2010, para quem conhece. Quem já viu falar do Visual Studio 2010, 1, 2, bacana. Visual Studio 2010. E esse projeto, pessoal, notem que, para quem não... Não tem muito segredo, eu não vou entrar em detalhes no AspNet, nem nada. Eu vou ter detalhes exatamente aonde está a cada parte do Messenger, aonde vocês vão estar utilizando. Tá. Existem algumas características, por exemplo, Master Page, que é uma coisa que a página AspNet tem. os projetos AspNet possuem. Primeira coisa que vocês têm que fazer, pessoal, além de vocês baixarem, vocês têm que fazer referência ao JavaScript, tá? Do Messenger. Então, vocês fazem essa referência aqui da API, do loader da API, e mais essa aqui que vocês baixaram, Messenger, Web2Kit, Scripts, Messenger, User, que são os scripts que vocês vão usar para manuzar os usuários. Tudo isso aqui está pronto como exemplo para vocês testarem no site de vocês. Uma vez que vocês fizeram isso, vocês começam a chamar. Vocês vão carregar aqui através do loader, um método dentro de JavaScript do loader, carregou esse JavaScript. O próximo passo é fazer uma referência, pessoal, à aplicação. Então, a primeira coisa que tem que fazer é dizer para o Messenger que existe uma aplicação, que é o meu site, uma aplicação para Messenger. E eu passo algumas informações, algumas, as URLs de privacidade, por exemplo, você não vai compartilhar dados com os seus usuários. Como é que isso vai funcionar? Então, tem um HTML que vocês colocam lá, as informações de como compartilha, quais são as ações que vocês vão fazer com aquela política de privacidade deles. O canal, a aplicação da logo, o nome da aplicação, um token para verificar, a token URL e um evento para saber se ele está autenticado ou não. Certo? Olha só, pessoal, uma vez que foi feito isso, por exemplo, eu quero adicionar o bar, o bar é um componente que fica abaixo, já vou mostrar para vocês, um componente automático que mostra para vocês umas funcionalidades prontas do Messenger. É simplesmente, vocês colocam essa tag de msgr, dois pontos bar, e vai dizer qual que é o método que vai representar se for completo ou não. E aí você vai implementar esse método em algum lugar. Outra coisa, pessoal, uma vez feito isso, aqui no caso do Asp.net, vou mostrar uma página depois, existem outros controles aqui. Por exemplo, o controle de... Nesse caso, desse projeto, eu configurei tudo isso aqui dentro do WebConfig. Está tudo dentro do WebConfig. Aqui, app ID, app Secret ID e o Messenger app Secret ID. Certo? Então, você precisa dessas informações. Uma vez que você fez isso, a aplicação já está pronta para poder lá solicitar o serviço. Executando aqui já, voltando aqui no meu... Então, eu vou me conectar, só vou fazer uns testes aqui. Vou fazer um sign-in. Isso aqui é o que acontece exatamente na aplicação de vocês. Vai apresentar isso, vou entrar. na mesma proporção. Vou me logar. Pronto, estou logado, pessoal. O que esse site é? Esse site nada mais é do que eu faço. Eu compartilho fotos contra as pessoas. Vou dar um home aqui, só para vocês verem. Tudo isso que está aparecendo aqui, o sign-out. Isso aqui, isso aqui são as pessoas que estão... Por exemplo, o Ramon deve estar em algum lugar aí. Eu posso conversar com o Ramon por aqui. Por quê? Porque eu pedi para que o Ramon entrasse nesse meu site, ele se cadastrou aqui no site, e eu sei que são pessoas que usam esse site. Então, ele já detectou que o Ramon está conectado. Vou tentar falar com o Ramon aqui. O Ramon deve estar em algum lugar. Pessoal, notem que eu estou conversando com uma pessoa pelo meu site. Tá? Vamos ver se ele responde. Enquanto isso, eu vou tentar pegar uma outra pessoa. Olha lá, ele vai... Olha lá, olha lá. Ramon, onde você está, Ramon? Então, ou seja, tá legal. Tem uma feature. Essa feature se chama aquele bar. Automaticamente, é isso aqui que ele coloca para mim aqui embaixo. Então, eu tenho aqui informações minhas, com a minha foto, eu posso abrir meus e-mails, eu posso trocar aqui se eu estou disponível ou não, eu posso sair daqui, são coisas desse tipo. Outras coisas, eu posso ver os contatos, todos os meus contatos. Por exemplo, o Ramon. O Ramon está usando a Adventure Works. Certo? Outros contatos que eu tenho aqui. O Ramon já mandou outra mensagem para mim. Estou na campus acompanhando eventos. Estou indo lá ver show. com certeza. Legal? Então, eu estou trocando ideia com ele. Outra coisa, pessoal. Eu tenho uma foto aqui. Por exemplo, essa foto minha, por exemplo, eu criei uma, tem um profile meu. Isso aqui pode ser qualquer coisa, pode ser um livro, pode ser um site de qualquer outra coisa que você queira compartilhar. Eu tenho essa foto minha aqui. Essa foto, eu posso chegar e tentar compartilhar com alguém, por exemplo. Eu tenho aqui a foto, clico nela. Eu quero compartilhar com alguém. Então, essa foto foi colocada por mim. Já aparece aqui, que é um outro controle. Eu posso compartilhar com alguém. Ó, vou compartilhar com o Ramon. Vou querer compartilhar com o Ramon. Seleciono o Ramon, share foto. O que ele vai fazer? Foi ou não foi? O Ramon apareceu, apareceu para o Ramon um link. Eu posso pegar aqui, vou compartilhar com outra pessoa. Vou fechar aqui a nossa conversa. Vou compartilhar com uma outra pessoa. Vou pegar aqui, quem que está aqui? Eu sei que está aqui na campus. Vou pegar o Alexandre aqui. Ele abre para mim já uma conversa e eu compartilho isso. Você lembra aquela história para vocês que eu falei que os meus contatos, os contatos de um usuário, ficam, eu converso a fazer um ciclo dentro do meu site. Então, eu acabo transformando o meu site em uma rede social de alguma coisa que eu vendo, por exemplo, ou eu compartilho. E as pessoas se conectam e criam essa capacidade de eu me conectar com elas via o Messenger. Ok? Outras informações, outras coisas aqui. Nesse site, pessoal, o que acontece? Todas as pessoas que se logaram aqui, eu mantenho em banco de dados quem se conectou. Então, quem conectou foi eu e foi o Ramon que eu pedi para conectar. Então, eu consigo, através de base de dados, pegar um LiveID. Esse LiveID, na verdade, é um número único, como se fosse um CPF, que toda vez que você cria um LiveID, você ganha. E eu coloco isso na base de dados minha. E eu sei que aquela pessoa está lá e começa, por exemplo, como ele compartilhou as informações, eu posso solicitar por LiveServices informações dele, como o nome, picture, a foto dele, se ele está online ou não e assim por diante. Certo? Então, isso aqui, pessoal, então, esse bar, isso aqui, esse objeto, são simplesmente aqueles componentes fáceis, rápidos, que você simplesmente adiciona no site. Mais nada. O Flávio vai mostrar com mais calma para vocês. Tá? Para vocês começarem a utilizar. Ok? Pessoal, para quem, alguém já acessou hoje o site da Campus Party? Hein? Não? Só vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Alguém acessou? Todo mundo acessou? Todo mundo está acessando? Vocês viram o que tem aqui embaixo? Deixa eu dar só um refresh. Beleza? Vocês viram aqui, ó? Esse componente que está aqui no site da Campus Party, quem desenvolveu foi o nosso amigo aqui, ó, o Flávio. O Flávio conhece muito bem como é que foi essa história aqui. Ele usou exatamente todas as features que eu acabei de mostrar, aqueles códigos, só que ele colocou aqui dentro do site. O que esse site foi feito? foi feito em que... Foi em AspNet esse site. Certo? Mas a Campus Party foi feita em que tecnologia? HTML, talvez, puro? Ou a PHP? Não se sabe. Eu não sei. Depois o pessoal da organização pode falar. Mas, por exemplo, eu vou conversar com os meus contatos aqui agora. Só vou fazer essa demonstração. Ó, eu quero compartilhar com a Campus Party exatamente como seria a experiência que vocês teriam no site de vocês. Eu vou me conectar aqui com o Rogério. O que vai acontecer aqui agora, pessoal? Dá um tempinho aqui, ele vai fazer um refresh e vai colocar... Ó, todos os meus contatos online vão aparecer. Se vocês fizerem isso agora, aí, quem tem conexão Wi-Fi, vocês vão poder trocar ideia sobre as coisas que estão acontecendo aqui dentro. Por exemplo, vou pegar aqui, sei lá, vou pegar o Danielzinho que trabalha comigo lá. Então, eu posso pegar alguma coisa aqui do site, copiar, colar aqui, ou até mesmo ele podia ter feito um componente assim em volta para um vídeo. Quero compartilhar esse vídeo com os meus contatos e tudo mais. O Daniel vai mostrar... Desculpa, o Flávio vai mostrar com mais calma para vocês como é que é esse código. Eu não vou me estender mais porque o objetivo era esse, mostrar para vocês aonde começar. O principal site para vocês, de novo, é aqui, é o dev.live.com e também tem, para quem quer mais informações sobre desenvolvimento com live, qualquer outra tecnologia, é o MSDN da Microsoft. Tem o MSDN Brasil.com.br que vai direcionar para cá. Certo? Eu vou passar agora para o Flávio porque o Flávio vai mostrar algumas coisas na prática. Eu deixei para a gente dividir essa experiência aí. Ok? Vou passar o meu microfone. Não, vou passar aqui para você. É isso? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Flávio da Astéria, tá? Queria primeiro agradecer à Microsoft pela oportunidade que ela está oferecendo de eu poder fazer essa apresentação para vocês. E, bom, eu queria primeiro contar um pouquinho como que funciona aí a parte técnica aí da API, né? E explicar um pouquinho a diferença entre a API e o Toolkit. tem algumas diferenças como o Rogério comentou. A parte de flexibilidade é mais difícil, mais complicado, mas você consegue ter um resultado um pouco mais original. Eu vou começar apresentando, então, o bar que o Rogério comentou. Eu fiz uma... eu peguei um exemplo um pouquinho mais simples dos exemplos que tem no site do Messenger da API, acho que fica mais fácil de exemplificar para vocês, tá? Então, eu vou começar falando sobre o Toolkit. Basicamente, o Toolkit, assim, é um conjunto de ferramentas, de componentes que você consegue anexar na estrutura do seu site sem precisar fazer uma... um desenvolvimento muito profundo, tá? Então, basicamente, você precisa para incorporar o Toolkit fazer algumas chamadas, algumas declarações na estrutura da sua página por exemplo, na tag HTML, você precisa deixar ela preparada para o browser interpretar as tags que são específicas da API, né? Então, essa declaração que você faz que permite que o browser consiga fazer a interpretação das tags que vão ser usadas depois. Temos também uma... está... por aqui. Acho que está aqui, ó. Aqui. Está escondidinha. Então, basicamente, assim, a hora que eu estou logado, que eu fiz todo o processo de autenticação e tudo mais, via jQuery mesmo, eu recebo algumas informações aí da API e começo a trabalhar elas na estrutura do meu site. Então, eu tenho, por exemplo, esse objeto user, que a gente chamou de user, poderia ser qualquer outra coisa, ele tem uma série de propriedades aí que são usadas para você recuperar informações sobre o usuário. pode ser os dados dele, a lista de contatos dele, a visibilidade, enfim, qualquer propriedade relacionada aí ao usuário, a gente consegue recuperar através desse objeto. E aí, então, aqui a gente faz uma brincadeira com jQuery também, acho que é legal enfatizar isso, porque, assim, usando a API, eu imagino que, assim, é esse tipo de flexibilidade que as pessoas buscam. Então, faz questão de mostrar que a coisa é bem versátil, bem flexível aí para, quando você adota a API, para fazer essa integração. E aí, tem alguns novos eventos para trabalhar a lista de contatos. Uma coisa importante quando a gente fala na lista de contatos, uma vez que o usuário está autenticado, é, a lista de contatos ela é dinâmica. Ou seja, a partir do momento que você fez a autenticação, ela, não é que você recebe uma lista de uma só vez, é, assim, você trabalha essa lista e ponto final. Não, ela é dinâmica, a atualização dela é dinâmica. Então, conforme entra ou sai alguém, você recebe essa notificação em tempo real e vai trabalhando isso. No começo, é um pouco estranho você fazer essa, entender bem como que funciona essa questão de entrada e saída de usuários, mas com o tempo você percebe que não tinha como ser diferente disso. É como, assim, os usuários estão entrando e saindo e você tem que trabalhar isso, não adianta. Aqui tem alguns outros controles que foram implementados, controle também de desconexão. Então, por exemplo, eu estou conectado aqui no site, se eu pegar, eu vou tirar meu cabo de rede. teoricamente, ele deveria daqui a pouquinho fechar essa janela e já me colocar a janela de autenticação, porque ele tem um evento que identifica se o usuário está logado ou não e habilita aí a janela de conversação ou não. Não sei se deu algum probleminha aqui, mas deveria ter fechado aqui. eu tirei de propósito. Valeu. Deixa eu conectar de novo. Legal. Bom, então aqui a gente também tem um tratamento para desconexão, não sei porque ele não funcionou agora, mas está funcionando bacaninha no site. E aí, por exemplo, o que a gente viu ali de só reconectar aqui, era para ele ter mostrado isso. Então, por exemplo, aqui na estrutura HTML que eu desenvolvi, a gente tem a lista de contatos, ela é composta por list items, então são tags HTML mesmo que representam cada contato seu, e que, por exemplo, aqui no, quando eu recebo alguma notificação de entrada ou saída de usuário, eu atualizo isso via jQuery, incorporando ou removendo um determinado item da minha lista de usuários. Então, eu tenho um wrapper aqui, um container onde eu armazeno todos os meus contatos, que é essa tag unordered list vazia e é através dela que eu faço toda a inclusão ou exclusão de itens de contatos meus. Então, aqui eu tenho algumas propriedades que são usadas para você identificar quem que é o determinado contato que você está interagindo. Também o controle de imagens, então assim, você percebe que tem muita flexibilidade para trabalhar com isso. É JavaScript, quem domina JavaScript com certeza não vai ter maiores problemas para entender como que funciona a estrutura e como fazer proveito das informações que vêm do live para serem exibidas na sua página. E aí, alguns outros controles também de envio de mensagem, recebimento de mensagens, enfim, uma série de tratamentos que tiveram que ser feitos manualmente porque a gente não usou o toolkit, a gente resolveu fazer na mão e aí todo esse tratamento tem que ser feito na mão. Isso assim, se vocês tiverem curiosidade, está publicado inclusive no site da Campus Party, fiquem à vontade para baixar, não tem muito mistério, acho que é uma boa base para vocês, quem tiver curiosidade, dá uma olhada no código e tentar entender alguma coisa, a gente tentou caprichar um pouquinho. Ah, sim. Vou entrar aqui, Campus. Party. Oi. 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 Aqui foi bem interessante a abordagem que a gente deu, porque assim, de última hora a gente ficou sabendo, putz, ó, nosso site, a gente vai ter um probleminha para implementar, será que vocês não conseguem fazer isso via e-frame? Putz, vamos fazer. E foi feito rapidamente, assim, a gente trabalhou o que existe no site da Campus Party, se eu não me engano, é PHP, todo esse miolo aqui é em .NET, está em um ambiente externo da Campus Party e funciona perfeitamente, assim, é uma integração que foi bem tranquila de ser feita. Então, eu posso selecionar aqui algum usuário e chamar alguém. E se alguém me chamar também, a janela, ela automaticamente abre aqui para eu conversar. Isso é interessante, assim, são coisas que quando a gente está desenvolvendo, muitas vezes não percebe, assim, quando alguém me mandar uma mensagem e eu não estiver preparado, você tem que programar, inclusive, essas situações, todas elas, assim, eu não estou usando o toolkit, tem que programar todas as situações possíveis que têm que ser desenvolvidas. Então, que nem aqui, a gente não colocou, por exemplo, um logout, a gente não colocou um status de visibilidade, se nós quiséssemos ter colocado, teria que ter programado tudo na mão, o que é bem legal, a API suporta, é um pouquinho mais trabalhoso, mas ela suporta bem. Eu acho que é isso. Bom, e obrigado, todo mundo aí, não sei, o David tem uma dúvida. Opa, então, tem uma pergunta em relação às APIs, existe algum tipo de restrição igual ao Facebook para receber a lista de amigos desse usuário? É, a única restrição, sim, você tem que estar autenticado no ambiente do live, mas a partir desse momento... você lembra aquele passo que quando você se loga aparece uma imagem, a imagem do seu site e a imagem do live ID. Ali tem uma pergunta dizendo assim, você gostaria de compartilhar suas informações de contatos com esse site? Aí você vai dizer sim, senão, você vai cair fora. Quando se faz isso, existem métodos da API, tanto do Web Toolkit com o Aspenet como esse que ele mostrou de JavaScript, para que você mande comandos para lá, me traga todos os contatos desse ID. Ah, esse cara pode compartilhar? Ele foi lá, assinou? Ah, assinou, então traz para você todos os contatos, por isso que ele aparece para você ali. Se você não aceita, ele não mostra. Então, assim, não existe restrição. O que você pode fazer assim, ah, mostra só os cinco primeiros, sabe? Tipo, que nem aqui está acontecendo ali. Você com codificação, você diz quantos que você pode mostrar ou não. Aí, HTML, JavaScript e assim por diante. Não tem nenhum erro. Pessoal, deixa eu só passar aqui o restante. Aqui é só para dar destaque. Aqui é só para dar destaque para vocês verem que é muito simples. Além daquelas configurações que você tem que passar, para chamar qualquer um daqueles componentes, é só colocar lá o bar, o contact picker, ou a conversação inicial. Então, assim, é muito simples você utilizar a biblioteca. Só para ficar na mente de vocês que é bastante simples. Aí, essa seria a demonstração porque eu adiantei aqui para não precisar trocar de máquina. Essa aqui seria a demonstração que a gente estava preparando aqui com o Flávio. Está aqui ainda, se alguém quiser anotar o contato dele. Aqui tem algumas coisas relacionadas sobre o futuro. Futuro de como a gente vai trabalhar com a plataforma live. Então, tanto é que eu deixei aqui em inglês, porque isso aqui é uma cópia daquilo que foi apresentado na apresentação do PDC desse ano. Então, eu vou ter a ideia aqui sempre disponível para vários tipos de dispositivos e o que acontece? Sempre buscando padrões web. Então, protocolos vai ser respeitado REST, JSON, Atom e assim por diante. A ideia é essa. Aqui foi só uma apresentação baseada no PDC, só fiz questão de trazer para cá que o foco inicial era no Mesh, no Live Framework, voltou um pouco para o Messenger e assim por diante. Algumas classes que vão ser disponibilizadas para serem utilizadas no futuro. Essa aqui, só para vocês terem uma ideia, são classes que manipulizar. Vocês vão poder manusear em código. Contato, profile, as entradas de dados, lista de localização, e-mail e assim por diante. Pessoal, de maneira resumida, a ideia dessa apresentação aqui qual era? Mostrar para vocês que existe a possibilidade de vocês interagirem com a plataforma Live. Uma delas é o Messenger. Primeiro. Outra. Como desenvolvedor, pense em audiência. Pense sempre que vocês forem desenvolver uma aplicação, um site, como é que eu faço com aquele meu contratante ou aquele site que estou desenvolvendo? Trago mais pessoas para usar. Usem essa ferramenta para trazer mais pessoas para o site. Usem o Messenger para fazer isso. É a possibilidade que vocês têm de utilizar. Está pronto? É utilizar isso agora mesmo. Outra coisa, pessoal. Mande sugestões, porque a gente está em uma fase que não está fechado isso ainda. A Microsoft não fechou completamente a biblioteca. Então, se vocês tiverem sugestões, a gente pega, eu recebo isso, mando para a lista de discussão de desenvolvimento e replico isso para todo mundo lá dentro da Microsoft. Muitas das aplicações que hoje tem, com ASP.NET, MVC, Dynamic Data, o Ajax que a gente tem, inclusive essas do Messenger, foram coisas que a própria comunidade de desenvolvedores solicitou. Então, tem muita coisa lá que está aberto, tem muito plugin, tem muito SDK que a própria comunidade solicitou. A gente vai lá, submete, às vezes demora um pouco, às vezes não demora, mas sempre que sai alguma coisa, é feedback da comunidade de desenvolvedores. Então, não tenha medo, já vou mandar de volta aqui meu contato. Mais recursos, então, complementando, é dev.live, Messenger, dev.live.com barra Messenger e o MSDN aqui do Brasil, conteúdo em português para qualquer tipo de desenvolvimento para a tecnologia Microsoft. Pessoal, agradecer novamente a oportunidade de estar aqui na campus falando sobre Windows Live Platform aqui, agradecer ao Flávio pela possibilidade de ele sair da empresa dele e falar comigo aqui. Pessoal, de novo, contatos, se vocês tiverem sugestão de qualquer coisa, não precisa ser pelo Live ID, qualquer coisa da Microsoft que vocês queiram, dentro do meu blog, tem e-mail, cai direto para o meu e-mail da caixa da Microsoft, eu respondo todos eles. Então, vocês podem, sei lá, blogs.mcd.com barrogeroc ou manda direto uma mensagem para mim via Twitter que eu respondo sempre que, toda hora, alguém manda para mim e eu estou respondendo. Aqui o Flávio, aí aqui é Campo, é um desenvolvedor, ele é diretor de uma área de desenvolvimento da Astéria, está ali o e-mail dele, fabio.banaya, b-a-n-y-a-i arroba astéria.com.br Aí eu vou abrir para dúvidas, você tinha uma pergunta lá. Obrigado. Você falou, tem o negócio da questão da segurança, quando loga, tudinho. Então, como programador, não sei se é transparente ou fica a critério do MSN, a questão do vírus. Porque como eu estou programando, então eu posso ter a possibilidade de fazer o break. Porque, digamos assim, eu sei que meu MSN não está disseminando o vírus. Mas, de repente, alguém que entrou nessa rede, está com algum contato, alguma coisa, ele não tem essa preocupação de ter um antivírus atualizado, enfim. E como é que eu posso via programação ou fica a critério do antivírus fazer o break desse vírus? Para não ter disseminação também na rede. Tá, entendi. A grande questão aí, que esse é um feedback que a gente vai dar para a Microsoft, acho que é bom até você entrar em contato comigo, porque isso é uma questão que, o que acontece? Tudo está baseado em instant messaging, é tudo baseado em chat. O que você está me falando, assim, eu posso, entre aspas, hackear aquele site, pegar todos os contatos que existem naquele site e começar através do próprio site iniciar chats. Não é isso? Exatamente. E um link logo abaixo dizendo de como isso vai acontecer. Certo? Um link de como o cara pode baixar alguma coisa, na verdade, é um link para um vírus, um executável. Isso, ainda, eu já tive esse problema de um site que eu desenvolvi para testes e já perguntei para o pessoal da Microsoft, o que acontece é que a maioria das vezes é que você sempre tem que estar baseado em um Live ID. Então, alguém tem que se conectar e esse Live ID vai iniciar o processo de mandar várias mensagens. Então, o que está acontecendo? O que eles estão pedindo nesse momento agora, antes de qualquer coisa, é pegar o nome desse Live ID e mandar para avisar a Microsoft que ele está sendo utilizado como spammer, spammer de Messenger. Aí, ele vai e bloqueia esse Live ID. Esse é o primeiro ponto, esse é o drástico, você não tem como chegar via codificação, que você estava falando que eu não consigo via código chegar lá e bloquear. Para eu poder mandar uma mensagem pelo meu site, o primeiro tem que estar conectado. Então, tem que ser um usuário conectado. Então, para eu evitar isso, esse usuário que está conectado é um usuário da minha base porque eu tenho como pegar esse usuário e saber que ele é do meu site e é do meu usuário, é base. se esse cara foi hackeado e está conectado no meu site, a única maneira é pegar esse cara e mandar para bloquear o Live ID. Por quê? Porque é baseado em chat. Então, ele vai mandar para toda a lista de contato. Eu acho que você já deve ter pego esses vírus que o cara pega, abre o Messenger, abre o processo do Messenger e começa a iniciar um monte de chat. É, fica mandando foto, clica aqui, você vai ver não sei o quê. a gente sabe às vezes que a gente sabe o teu perfil, que não existe aquilo ali. Então, mas o vírus ele está baseado no client, naquele objetinho que está rodando aqui. Lá no servidor com as páginas eu acho meio difícil chegar nesse nível, mas se acontecer que é o drástico, estou falando drástico do drástico, alguém hackeou o seu site que sabe que tem implementação do Messenger que vai startar o processo via o seu site que vai iniciar uma montoeira de iniciação de toda vez que alguém conectar ele vai começar a mandar mensagens através do seu site. Então, é meio complicado, entendeu? A maioria dos vírus que a gente conhece que é identificado é quando você está no cliente. O cara hackeou a máquina da pessoa aí ele consegue através do processo do Messenger é conhecido que já está bloqueado tem muita coisa se você baixar a versão nova não acontece mais. É que pessoas usam as versões antigas. Não dá mais para eu interceptar o processo do Messenger de iniciar um processo de conversa pelo cliente. Entendeu? Se você não conheceu só através de API. Então, tem que ser uma coisa meio robusta. Tem que saber API, tem que se logar e assim por diante. Então, é bem pertinente a sua pergunta mas se o cara hackeou mesmo o seu site é só bloqueando o Live ID. Só pedindo para a Microsoft bloquear. Então, diariamente eu recebo o spammer e eu pego o Live ID de quem está mandando e peço para bloquear. Entendeu? Entendi. Então, é só entrar em contato com você. Isso, pode entrar em contato lá, Rogério C. Vai cair no meu e-mail ou Twitter mesmo sem problema algum. Ok, obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Aproveitem, vamos lá. A gente está ligado. Não está? Alô? A API do Live, ela implementa também envio de arquivo, adição de contato também, dá para fazer isso? Tudo, tudo. e compartilhamento do webcam também. O automático ele já faz. Você viu quando coloca o barzinho lá embaixo? Sim. Então, aquele bar ele te dá todas essas features automaticamente, sem você fazer uma linha de código. O que ele apresentou, que aí fiz a questão de ele apresentar, é que ele desenvolveu aquela parte do Campus Party, aquela parte do site, totalmente em JavaScript, utilizando o JQuery. então você pode fazer da maneira como você quiser essas funcionalidades. E a API do Messenger, via a biblioteca JavaScript, te dá essa possibilidade. Então, eu quero adicionar, então eu posso mudar o ícone do adicionar, eu posso mudar a cor, posso colocar para um canto, eu posso dizer que a maneira como apresenta os contatos, seja na vertical, ao invés de ser na horizontal, sei lá, entendeu? Então, você muda. Se você usar o Web Toolkit mesmo, a bar, lá em cima, o Web Bar, ele vai te dar aquilo por default, você não tem muita customização em cima daquilo. Se você quer customizar tudo, a maneira como que vai aparecer no seu site, vai estar aqui em cima, vai estar aqui embaixo, você pode fazer tudo isso via JavaScript, então ele te dá essa possibilidade. Por isso que eu pedi para ele mostrar. Entendeu? Legal. Entendeu? Mais alguma pergunta, pessoal? Mais uma lá. Tem alguma previsão de lançamento das APIs do SkyDrive? Então, isso é uma outra coisa que todo mundo está pedindo. Sendo que eu mostrei para vocês que o futuro é a plataforma e o Live Framework como um todo. Então, toda essa estratégia está sendo redesenhada, o Rei Oz está por trás disso tudo, ele está sendo repensado toda a estratégia em cima da... Não sei se vocês ouviram falar do Mesh. Sendo do Mesh? Mesh, Live Mesh. Não só do Live Mesh, mas também as aplicações que vocês podiam executar. Então, está redesenhando, está sendo repensado tudo isso. Isso foi avisado no PDC desse ano, de 2009, desculpa, do ano passado. Está sendo repensado em tudo. A única coisa que o pessoal está usando, está liberado mesmo, que não tem tanta modificação, é o Messenger, o Web Toolkit. Isso é uma coisa que vai ser difícil mudar, porque tem muita biblioteca, tem muito JavaScript, porque toda hora mudar é sacanagem com o desenvolvedor. isso vai ser mantido com compatibilidade e está sendo redesenhado, está sendo repensado toda a estratégia, porque a princípio todos esses serviços estavam sendo jogados debaixo do Azure, como o Flávio falou, debaixo da plataforma de Cloud Compute da Microsoft. Está tudo lá os serviços do Azure. Aí foi tirado dos serviços do Azure e está sendo redesenhado. Isso não tem previsão para ser lançado. A proposta é que esse ano tenha alguma resposta para ir em cima disso. Por quê? Porque tudo está baseado em cima disso que eu falei, audiência. Então, qualquer coisa nova que vocês forem ver, tudo está baseado na audiência. E o SkyDrive está dentro dessa... Por isso que... Porque, assim, tem o SkyDrive, aí tem os próprios arquivos que você tem dos contatos, os arquivos que você tinha no Hotmail, sabe? Então, tem várias APIs de funcionalidades que manipulam o arquivo. e eles estão tentando agora redesenhar isso para que, por exemplo, fique no SkyDrive. Talvez nem sei se fique com o mesmo nome de SkyDrive, entendeu? Pode ser até que... Pode mudar até o nome dessa estrutura toda. Mas o SkyDrive vai continuar por muito tempo da maneira como ele está. Vai ser redesenhada toda a estrutura de APIs e como vai estar isso publicado nos servidores da Microsoft, entendeu? Mais alguma pergunta? Gostaram, pessoal? O que vocês acharam? Válido? Bacana? Hein? Bacana, né? Pô, você tem toda essa infraestrutura para poder trazer mais pessoas para dentro do site de vocês. Isso aqui de uma maneira rápida. Imagina vocês implementando isso para os clientes. Pô, é muito bacana isso. Dá até o site pessoal mesmo. Ah, outra coisa que esqueci de mostrar para vocês. Rogério, eu quero usar agora o Messenger na minha página sem fazer muito esforço. Pessoal, acessem esse site aqui dá um ctrl-i settings.message.live.com tá? Settings.message.live.com Uma vez que você entra nesse site e se loga, você consegue fazer isso aqui, ó, eu posso criar eu posso criar um frame e adicionar isso na minha página. Ou seja, as pessoas podem entrar em contato comigo diretamente através desse framezinho que eu posso adicionar. Então, por exemplo, eu criei no meu blog, deixa eu só para vocês terem uma noção aqui, no meu blog eu peguei e adicionei isso no meu blog, aqui embaixo, ó. Ó, eu peguei o botãozinho, se alguém quiser conversar comigo, eu clico aqui, ó, vai mouse, ele vai iniciar um processo de conversação comigo, tá? Pode ser anônimos ou alguém que loga ali e começa a conversar. Então, é só, é rapidinho, tá vendo ali, ó, eu posso começar, só que eu não posso conversar comigo mesmo, né? Então, assim, ele não vai deixar eu conversar comigo mesmo. Então, eu posso conversar via, então, pessoas acessam meu site, desculpe, meu blog, e conversam comigo via esse chatzinho aqui, entendeu? Então, isso aqui, pessoal, de novo, dica de como vocês chegam até lá, settings.messenger.live.com, aí vocês escolhem, se logam, escolhem qual que é o tipo de maneira que vocês querem disponibilizar, escolhem aqui o tema, a corzinha que vai ficar e aqui você ganha um scriptzinho para você colocar na web, ó, um íconezinho se vocês quiserem, a mesma coisa aqui, vocês ganham um HTML, tá? Ó, beleza? Esse aqui é para usar hoje, podem pegar isso aqui, copiar, coloca no site de vocês, vai usar, pergunta lá. Tem mais uma pergunta lá atrás. Esse estante, esse, Gadget, né, que seria algo, ele pode ser usado já instantaneamente por qualquer pessoa hoje? Isso. Uma empresa que tem um site, um portal, por exemplo, de internet, pode usar, de notícias, que queira se utilizar disso para falar com os usuários cadastrados, pode estar usando? Pode usar. Uma coisa que, eu não sei se como é que foi os projetos que vocês estão tendo, não tem uma política definida ainda de cobrança. Não existe no Brasil ainda, tanto é que a Microsoft está pensando, tudo que a gente está falando agora é aberto, pode ser usado por empresas. É, a pergunta é bem esta mesmo, porque isso poderia ter um custo. Então, no momento, não há um custo. Não há custo. Um portal, por exemplo, pode se utilizar dessa ferramenta para estreitar a comunicação com os cadastrados? Pode, pode, pode sim. Você pode criar, por exemplo, se você tiver um robôzinho, você pode criar um robô para responder as perguntas via message, se vocês quiserem. Sabe, já viram falar desse? Então, você pode criar um cara lá que fica respondendo mensagens automaticamente para você. Ou seja, isso aí no site fala automaticamente, direto com o messenger do usuário que está aqui. tudo está baseado em live a dia e pessoas conectadas. Então, no caso daquele exemplo que eu mostrei, existem várias pessoas. Então, meus contatos estavam todos lá disponíveis para eu conversar. Então, eu vou lá, clico o controle e me dá a facilidade de eu conversar com eles pelo meu site. Ao invés de usar o messenger, o local, o client, eu uso via site. Se torna até bom, às vezes as pessoas não têm instalado. Não têm, não têm instalado. Por exemplo, você pode fazer isso no seu site mesmo que vende alguma coisa ou compartilha informação, sei lá. Imagina, por exemplo, eu gosto de surf, por exemplo. Eu gosto de falar uma montura de coisa, vendo prancha, sei lá, faço serviço de alguma coisa e vou começar a compartilhar. Quem comprou essa prancha, quem foi surfar em tal lugar e assim por diante. no nosso caso, nós temos uma rádio online e nós divulgamos o MSN como uma forma de contato, porque temos programação presencial e ao vivo. No momento, agora, está havendo uma transmissão ao vivo, com locução ao vivo e tudo mais. Tá. E isso poderia ser, por exemplo, implementado na nossa página e o usuário tanto poderia acessar a página, entrar em contato? É, ó, tá vendo ali, ó? Então, imagine, isso aqui é a sua página do rádio online e as pessoas que, por exemplo, estão escutando, elas estão aqui, ó. As pessoas que estão escutando a rádio agora, quer conversar? Se ela achar que quiser conversar, se ela deixar, ela pode bater papo com pessoas que, sei lá, gostam da mesma música, sei lá, você faz uma rede bem bacana ali, automática, sem você desenvolver nada. Certo. Ó, a galera me chamando aqui, ó. Tá vendo, tipo, eu tô logado aqui, só na página e a galera tá aqui, ó, tô, por exemplo, eu começo a ficar só na sua página, porque eu tenho tudo o que eu preciso, ouço música e tem as pessoas dos meus contatos conversando comigo por ali. Ó lá, Ó lá. Meu apelido lá é Palanque. Beleza? Obrigado pela... Valeu, obrigado. Moçada, achei agora, a gente já acabou o tempo, eu não sei se tem, tem uma próxima agora, alguma apresentação? é que o pessoal parece que tem uma apresentação central lá agora, que é momento... Um momento telefônico, uma videoconferência com a MIT, depois, sem que encerrar, convido os desenvolvedores a participarem. Pessoal, se vocês quiserem continuar o bate-papo aqui, vou estar aqui eu e o Flávio, já ficaram mais um período aqui, pode ficar à vontade, tá? Eu vou deixar aqui, para vocês terem uma noção de como é que é o projeto e tudo mais. Qual? Aquela primeira? Os settings? Esse aqui? Esse? Esse aqui? Obrigado.